Ex-piloto de Estocar, Tuca Rocha, não resistiu aos ferimentos de um grave acidente com a aeronave na Bahia e morreu na manhã deste domingo, dia 17. Essa é a terceira morte confirmada após a queda de um jato executivo em Maraú. Três pessoas morreram e sete continuam internadas em hospitais de Salvador. O acidente aconteceu na quinta-feira, dia 14. Tuca Rocha, que tinha 36 anos, morreu por volta das 6h20 da manhã deste domingo no Hospital Geral do Estado, na capital baiana. Ele estava na unidade desde sexta-feira, dia 15, quando havia sido transferido do Hospital Municipal de Salvador. Tuca teve 80% do corpo queimado. O acidente também causou a morte de duas jornalistas, que eram irmãs, Marcela Brandão Elias, de 37 anos, e Maísa Marques Mussi, de 27 anos. Tuca Rocha era tricampeão brasileiro de CAR. Durante a carreira, disputou mais de 100 grandes prêmios na Estocar e venceu a etapa de Ribeirão Preto em 2015. Recentemente, Tuca trabalhava com coach de jovens pilotos. Ele era solteiro e não deixa filhos. Enquanto isso, vá curtindo os nossos vídeos e se inscreva aqui no nosso canal no YouTube. E não esquece de ativar o sininho de notificação.